Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, o nosso tema de hoje pessoal é um tema maravilhoso, que é o que vai acontecer no mês de janeiro na sua vida, vamos saber tudo que vai acontecer, quais são as energias para o mês de janeiro, eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês compartilhem e deixem o seu like, que o like é muito importante, tá bom? Lembrando para vocês que é uma tiragem generalizada, então adapte a sua situação, adapte a sua situação, sempre falo. A opção número 1 é o cristal da cor vermelha, a opção número 2 é o cristal roxo, a opção número 3 é o cristal verde, a opção número 4 é o cristal amarelo, escolha a opção que mais te chamar atenção e vamos juntos descobrir tudo aquilo que está nos seus caminhos para acontecer no mês de janeiro, tá bom? Desde já, muito obrigado por compartilhar esse vídeo, por deixar o seu like e por ativar o sininho. E quero lembrar vocês também que é uma leitura generalizada, intuitiva, tá? Caso não combine com a sua realidade, participe de uma das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor e vamos dar início à nossa tiragem. Canaliza a sua energia aqui para que você possa obter o seu resultado, tá bom? Cristal da cor vermelha. A energia da mesa hoje é da mãe Oxum, tá? Que a mãe Oxum é uma uma, um dos orixás que está reinando, tá? Esse ano, que a mãe Oxum traga pra você amor, prosperidade, saúde e realizações, tá bom? Salve mãe Oxum. É o ano do amor, é o ano das vitórias, das prosperidades. Se você acredita nisso, ative os comentários, coloque três vezes o número oito e escreva a palavra ativar, que é para que você possa ativar essa energia na sua vida. Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Esse ano de 2023, as energias pro mês de janeiro pra você que escolheu o cristal vermelho. Dez de paus, dez de paus fala que você está carregando o mundo nas costas, que você está com uma energia que nada acontece, nada dá certo e eu vou te trazer a novidade. Essa energia está se dissipando da sua vida, saiu da sua vida no mês de janeiro, tá? É um ciclo novo que você está pra entrar, está pra poder concretizar as suas coisas. Por que que eu falo isso? Não é pra te falar coisa bonita não, é porque saiu a carta dois de ouros, que é uma carta que fala das possibilidades, fala dos equilíbrios que estão nos seus caminhos e também fala que você vai começar a fazer as coisas diferentes e com isso você vai ter sim flexibilidade pra você conseguir seus objetivos. O que? Qual os objetivos? Na área amorosa, na área financeira, vem uma estabilidade pra você. Se você quer uma segunda chance com alguém, vem essa segunda chance aí nos próximos dias, tá? Segunda chance na área profissional, segunda chance no emprego. Se você está querendo uma oportunidade de emprego em um lugar que você já trabalhou, é uma segunda chance segunda chance que você vai ter, segunda chance com uma pessoa, segunda oportunidade que você vai ter de realizar uma coisa que você vem pedindo muito, tá? Entenda o que eu vou te falar. A carta dois de ouro é uma carta de dualidade, isso quer dizer o que? Você se adaptando, tá? A situações, a momentos, a pessoas, você vai aprender a conviver com pessoas de uma forma diferente, tá? Se a pessoa é honesta com você, você vai ser honesta com a pessoa. Se a pessoa é falsa com você, você vai se adaptar ao jeito da pessoa. Eu vejo você também tratando aquela pessoa da forma que ela está te tratando, que é com falsidade também. Então você vai estar adaptado ou adaptada à maneira que você for tratado ou tratada, tá? Que não está errado, tá bom? Bom, dando continuidade, janeiro pra você, janeiro traz pra você essa estabilidade que eu falei e traz também oportunidade, correto? Janeiro é um mês na sua vida que vai trazer o seguinte, vai trazer pessoas que já passaram na sua vida, Ah, mas eu não quero pessoas que passaram na sua vida. Sim, pessoas, pode ser na área familiar, na área amorosa, pessoas que passaram na sua vida recordando os momentos com você, sentindo saudades, tá? Pode ser também na área do amor, pode ser também na área familiar, ou até amigos sentindo saudades de você. E vejo, através dessa saudade, essa pessoa te procurando e você tendo felicidade. É um ano que você vai viver sim, tá? O amor que você tanto quer viver, você vai viver sim. Preste atenção, a felicidade que você tanto quer. É um ano onde você vai ter reconciliação, de novo, vou repetir, com o amor da sua vida, ou com alguém da sua família, ou com alguém que você não fala há muito tempo, tá? Você vai ter essa oportunidade, tá bom? Pra na área financeira, é um ano onde você vai recuperar algum tipo de perda que você teve, tá bom? Você vai recuperar boas lembranças de alguém, e você vai recuperar também algo financeiro que você perdeu, algum tipo de prejuízo, tá? Muita gente teve perda de materiais que vão ser recuperados, tá bom? Nesse ano, de 2023, e no mês de janeiro, está muito propício para que isso já aconteça. Por quê? É um mês que traz pra você estabilidade, tá? Tanto na área amorosa, como na área financeira e na área da saúde. Cristal vermelho dando continuidade. O baralho cigano revela pra você, através da mãe Oxum, a carta sete de espadas. O que o sete de espadas quer te dizer? Sete de espadas fala que você está com a razão em um assunto que você debateu com alguém, tá? A razão é sua, porém, porém, aqui fala pra você ter compreensão que quando a gente gosta de alguém, querendo ou não, a gente tem que abrir mão de determinadas coisas, tá bom? Você tem que concordar com determinadas coisas também. Por quê? Analise as coisas com um campo de visão maior, ou seja, analise as coisas de forma diferente. Não seja temoso, não seja temosa. Aprenda a analisar as coisas de duas, três formas diferentes e você vai viver muito melhor. Aqui fala também que algo que você está planejando, seja na área que for, amorosa, financeira, ou área espiritual, vai dar certo, tá? É uma estratégia boa, você vai ter uma vitória através do que você está planejando. Aqui fala pra você evitar o máximo de comentar a sua vida amorosa com alguém. Não comente a sua vida amorosa com ninguém, para que as pessoas não criem um olho grande, não os traguem. Não traguem a energia de fora que possa estragar esse momento. Você vai ter um ano equilibrado, você vai ter um ano aí de muita prosperidade. É um ano de progresso pra você, transição e o momento de você deixar para trás toda aquela energia ruim, todas aquelas lembranças desagradáveis que não te trouxeram nada na sua vida. É o momento de você acabar com as suas mágoas, acabar com as suas decepções, esquecer das pessoas que não fazem diferença na sua vida. Não dê ibope, não dê muita importância para pessoas que não querem a sua felicidade. Forte, não é, pessoal? Cristal vermelho, energia da mãe Oxum. Bom, dando continuidade aqui, o que é falado? O mês de janeiro pra você, o baralho cigano. O tarô responde pra você o seguinte. Saiu a carta da lua. O que a carta da lua quer te trazer de mensagem? Entenda de uma vez por todas. O lado espiritual quer o seu crescimento, tá? Forças ocultas, opa! Forças ocultas trazendo pra você uma energia melhor, uma energia aonde você vai perder o medo, a sua insegurança, tá? Eu vejo você tomando iniciativa na sua vida e com isso você saindo do momento aí de medo, de insegurança, você conseguindo ter o controle da sua vida, tá? Mesmo assim, tome cuidado com inveja, tome cuidado com pessoas que não querem o seu bem. Mas aqui é falado, não deixe de viver, tá? O lado espiritual está muito forte com você. É um ano aonde a sua força espiritual vai estar em transição pra você realmente ser mais radiante nas coisas que você vai fazer. Você vai estar mais atrativo, mais atrativa pra conquistar seus objetivos e também eu vejo você sendo mais ouvido pela espiritualidade. É como se a espiritualidade estivesse ouvindo os seus pedidos com mais força. Então saiba o que você vai pedir, não peça o mal pra ninguém, não peça justiça sem você saber se você também não tem que pagar algum tipo de justiça. Entenda, quando você pede justiça pra força espiritual, a justiça é feita para os dois lados, tá? Quem pede justiça é uma pessoa que não erra e todos nós erramos. Peça sempre o melhor pra você. A espiritualidade fala que você está no caminho certo pra atingir seus objetivos e você é um ser maravilhoso. Você vai ter tudo que é seu por direito. Basta você acreditar nas suas forças, basta você acreditar no tempo da espiritualidade. Tem gente aqui que erra, que pede as coisas e quer pra ontem. A espiritualidade te dá o que é melhor pra você no momento que eles acharem a melhor. Entenda de uma vez por todas. Enquanto você tiver ansiedade, tudo o que você quer não vai chegar pra você. Por quê? Entenda. Se você vibrar necessidade, vibrar falta, a espiritualidade não vai te dar. Todas as pessoas que tem lado financeiro urbano, tem amor, tem prosperidade, são pessoas que não vibram a falta. Elas vibram a energia de já ter aquilo. Esse é o grande segredo. Mas você está no caminho certo pra alcançar isso. Dando continuidade, através do meu cigano e da manchum, janeiro. O que vem de bom pra você em janeiro? O tarô revela pra você o seguinte. A roda da fortuna. É uma carta maravilhosa, gente. Presta atenção. Como iniciamos a tiragem, iniciamos você. Estava num momento onde tudo estava dando errado, correto? Só que a própria palavra da fala, a roda, está girando, gente. Não para de girar. Chegou o seu momento. Agora você não está mais por baixo, você está por cima. E por isso eu posso falar pra você. Eu sou autorizado a falar pra você. Sua vida está passando por uma mudança muito forte. Evolução, destino, trazendo pra você tudo que é seu por direito. Acredita na mudança que está vindo e você verá. Você verá que você vai ter o que você tanto quer. Entenda. Vem nos seus caminhos aí. A oportunidade de viagem. Uma grande mudança inesperada, trazendo pra você aquilo que você tanto deseja. O destino trazendo pra você o controle da sua vida, tá? Tirando o azar, tirando as perdas, tirando a instabilidade que estava rondando você. Terminamos com a carta do Eremita. A carta do Eremita fala o que pra você? Entenda o que eu falei pra você. Se você souber vibrar a energia certa, tudo que é seu vai acontecer. O momento agora é de você ter paciência. Se ouvir. Toda vez que você estiver revoltado ou revoltado, achateado ou chateado, para de comentar pros outros. Vai pra um cantinho, faz a sua meditação, conversa com Deus, com a espiritualidade, que você vai ter sempre uma saída e você vai ter sempre um acolhimento da espiritualidade. O que é seu vai chegar na sua mão, chegou o seu momento. Só aprenda a parar de falar muito, aprenda a confiar nas suas forças, que janeiro é o mês do ano da sua virada, tá? Entenda de uma vez por todas. A sua vitória está nas suas mãos. Não está nas mãos de amigo, de amigas, de parentes. Você veio na sua família pra fazer a diferença. Tem gente que depende de você. Seja inteligente, tenha paciência, se mova com segurança. Não se isole do mundo, tá? Só que quando você não estiver com a cabeça boa, fique só. Fique recruzo ou recruza. Vá para um lugar que você gosta, onde você se sinta bem. Fique só. Medite. Peça orientação espiritual. Se você fizer isso, você vai deixar de errar bastante. Salve a espiritualidade. Salve o meu cigano. Salve a luz que me guia. A minha maior motivação nesse canal é trazer isso que eu trouxe pra você agora. Ajuda para o seu momento. Se você está com depressão, se você está mal, se você se acha a pior pessoa do mundo, pode ter certeza que você não é. E eu vou provar pra você nesse canal aqui que você vai conseguir seu objetivo. Eu creio, eu acredito. Coloque nos comentários três vezes o número oito. Escreva a palavra ativar. Ative essa energia da lei da atração na sua vida. E você vai ver a sua vida mudando, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. E essas são as energias do mês de janeiro pra sua vida, tá bom? Cristal da cor vermelha. Coloque as suas iniciais para a corrente de oração. Ou coloque o seu nome. Fale pra mim de onde você está falando, tá? Não combinou com a sua realidade, você pode assistir qualquer outro montinho também, tá bom? Ou até mesmo participar das nossas promoções, tá bom? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Temos também a promoção das consultas completas. O WhatsApp também está na tela do vídeo. Bom, deixa eu beber meu cafezinho aqui. Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo pra sua família. E esse ano é o ano do amor, é o ano da prosperidade. É o ano também dos Exus. Que os Exus tragam pra você. Exu não é diabo, tá gente? Exu é mensageiro. Exu está próximo a gente. Exu traz sempre as mensagens pra gente. Quem crê em Exu consegue tudo. Salve Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulando. Salve seu Tranca Rua, seu José Pelintra, seu Marabô. Salve toda a banda. Eita. Cristal roxo aqui, ó. Vamos ver a carta que tá saindo aqui, ó. Eita, a carta da vitória saindo pra vocês, hein. Vamos lá. Pra você que escolheu o cristal roxo, vamos ver como vai ser o seu mês de janeiro. Vamos ver o que vem pros seus caminhos no mês de janeiro, tá, pessoal? Lembrando, é uma tiragem generalizada. Intuitiva generalizada. Desde já, eu mando um alô aí pra Bruna. Eu mando um alô pra Bruna do Dom Cigano, pra família Dom Cigano. Que vocês possam ter um feliz ano novo. Muito bom, um ano maravilhoso, tá bom? Quem for lá no canal da Bruna e a Bruna responder, tá? Eu vou... A Bruna tem que falar o nome da pessoa que foi lá. Quem foi lá colocar e a Bruna responder, eu vou dar uma consulta. Vou responder cinco perguntas. Mesma coisa no canal da Bruxa, que é a minha amiga Bruxa. Vai lá também no canal Destino Tarô. Vai lá, fala, ó, o Igor mandou um Feliz Natal pra você. O Cigano Igor. Essas pessoas falando comigo que você foi lá, você vai ganhar cinco perguntas respondidas, tá bom? Canal do bem, são canais de pessoas que realmente fazem a diferença, tá? Aí o meu amigo também lá do Rei do Oráculo, vai lá, fala, o Cigano Igor mandou um abraço pra você. Deixe um Feliz Ano Novo. Se a pessoa falar o seu nome, eu vou te dar cinco respostas. Cristal da Corocha, vamos ver como vai ser o seu mês de janeiro aqui, através do Tarô Responde pra você. Traz pra cá a sua energia, hein? Mentaliza tudo aquilo que você quer. Eu sou o Cigano Igor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Coloque esse vídeo aí nos grupos que você participa, que é muito importante você ajudar o canal. Bom, pra você que escolheu aqui o cristal roxo, o que vem nos seus caminhos no mês de janeiro? Iniciamos simplesmente com o as de pau. Gente, o que o as de pau significa? Significa que pra você que tá solteiro, você vai ter um casamento, um noivado, você vai ter o amor que você tanto quer viver. O as fala sempre de inícios, tá? Sendo que o as de pau fala de início de relacionamento. Início de paixão fala de aliança também. Se você está querendo aí uma aliança em relação a trabalho, tá, pessoal? Novos projetos que você vai ter que vão dar certo. Pode ser no amor, no financeiro, não importa. Você vai estar inspirado, tá? Você vai estar inspirado, inspirada pra conseguir novos projetos que vão trazer pra você começos maravilhosos. ou até reconciliação, se você quer reconciliação. Se você quer um emprego novo, é um emprego novo chegando pra você. Se você quer abrir um negócio, você vai ter inspiração pra abrir esse negócio. Aqui fala que você vai ter concretização na área que você quer. Por quê? A espiritualidade tá trazendo pra você aquele momento onde você vai se curar de tudo que foi ruim nos seus caminhos. Você vai estar mais criativo, mais criativa, em vez de, com isso, você tendo capacidade de conseguir o que você deseja. Grandes oportunidades chegando pra você no amor, na área financeira, na área da saúde. Vêm parcerias também aí, tá? Se você quer um sócio pra alguma situação, se você quer um amor, uma amizade colorida, vem pra você tudo aquilo que você quer. Sete de Paus. O que o Sete de Paus tá trazendo pra você aqui? Sete de Paus fala que você vai estar vibrando uma energia muito forte, de coragem, para tomar algum tipo de decisão. E você vai ser correspondida ou correspondido através da decisão. Muitos de vocês vão tomar decisão na área amorosa, aonde você vai ser correspondida ou correspondida. Outros vão ser uma decisão na área do trabalho, ou na área financeira, que você vai ter, sim, uma resposta positiva. Então, a espiritualidade aqui, através do Cigano e da Mãe Oxum, fala pra você fazer, sim, o que você quer, que você vai ser, vai ter essa positividade, vai ter um sim. Por que que eu falo que vai ter um sim? Viemos aqui com o Sete de Paus, gente. O que que o Sete de Paus fala pra gente? É uma carta maravilhosa, que fala de desejo sendo realizado de comunicação. é uma carta que fala que você está no caminho certo pra atingir seu objetivo. Seja no amor, no financeiro, na saúde, o caminho é o correto que você está tomando, tá bom? Aqui fala, você está muito criativo pra poder empreender em alguma situação. pra você que está na área financeira e quer arriscar alguma coisa, o momento é esse. Janeiro é o seu momento pra atingir seu objetivo. No amor, fala de desejos, tá? Em relação a pessoas. Pessoas te desejando com mais vontade, você sendo mais atrativo ou mais atrativo, e você vai ter, sim, que escolher caminhos, porque vai ter mais de uma pessoa interessada em você, tá bom? Pra quem está junto com essa pessoa, vem felicidade pro casal e vocês vão colher os frutos juntos. Cinco de paus. Nossa, mas saiu só a carta de paus pra vocês, hein? Cinco de paus fala o quê, pessoal? Cinco de paus fala que as barreiras, os conflitos que estavam nos seus caminhos estão acabando. Se você está em conflito com algum familiar, isso também vai acabar, tá bom? Aquele sentimento de... Entenda bem o que eu vou falar pra você. Aquele sentimento das coisas não darem certo estão indo embora. Chegou o momento agora de você lutar por aquilo que você quer. Se você está competindo com alguma vaga de emprego, algum concurso público, fique tranquilo, fique tranquilo, porque a vitória é sua, tá bom? Mandaram te falar, eu sou o portador da mensagem pra você. Rainha de copas, o que que a nossa carta rainha de copas quer te dizer? Você que é uma mulher, preste atenção. Chegou o seu momento de se dedicar a quem você ama. Vem um novo amor pra você. Se você está conversando com alguém, essa conversa vai ter frutos, tá? Você vai colher aquilo que você quer com essa pessoa. Se você gosta de alguém, já está com essa pessoa, o momento é de você se dedicar. Essa pessoa te ama, tá? E aqui fala, se você quer muito ter filhos, você vai ter, tá bom? Pode acreditar. E não demora. Se você tem filhos, eu vejo aí você conseguindo ter uma harmonia maior ainda, familiar, tá bom? Eu vejo aí você realizando algum outro tipo de sonho. entenda de uma vez por todas, tá bom? Você está entrando em uma mudança aonde você vai atingir seus objetivos aí. Você vem sofrendo muitas pressões, você vem aí lutando, tá bom? Mas agora chegou a hora de você atingir os seus objetivos e ter as realizações que você tanto queria. Depois da rainha de copas, vem a carta da morte. A carta da morte quer te dizer o seguinte. Finalização de um ciclo ruim, um ciclo duvidoso, onde você tinha energias negativas ao seu redor, tá? E agora você vai sim renascer pra vida. Eu vejo você colhendo frutos. Pra algumas pessoas que eu vou falar aqui agora, tá? Mãe, o chumpe de bufalar, eu vou falar. Você que perdeu um filho ou uma filha, esse espírito está do seu lado trazendo força espiritual pra você e vai ser reencarnado numa criança próxima a você. Tá bom? Entenda de uma vez por todas, siga a sua vida. Você que perdeu alguém, tá? Independente de ser filho ou não, o momento é de você seguir a sua vida com alegria, com amor, com felicidade. A sua vida continua e chegou o momento agora de você mudar a energia pra você atingir seus objetivos. a espiritualidade está com você, a mãe o chumpe está com você, Deus está com você, os guias, os espíritos, o xalá está com você e você vai dar a volta por cima. O momento é de você seguir a sua vida. Que tiragem linda, gratidão, espiritualidade. Nossa, emocionante, né? Cristal da cor roxa. Ative tudo que foi falado nessa tiragem pra você através de três vezes que você vai colocar o número oito nos comentários e vai escrever ativar. Coloque três vezes o número oito e coloque a palavra ativar nos comentários, tá? E você verá a grande mudança que a sua vida vai ter. Eu sou o cigano Igor, não esqueça. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Mas, se não combinou com você, participe das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às de oito horas de segunda a sábado. Temos também consulta completa, tá bom? Em promoção esse mês. Pergunta no WhatsApp o valor. E temos também, fazemos também os trabalhos para todas as áreas espirituais. Pessoal, cristal verde é a opção que eu escolhi, tá? Quero mandar alô pra todo mundo. todo mundo que está ligado nesse vídeo. Quero mandar alô pra Érica da Bahia, Vanessa de Cuiabá, Renata do Mato Grosso, Eloísa de Portugal, Maria Inês de Portugal, Adriana de Goiânia, Isis de Caraí, Niterói, opa, minha vizinha. Muita gente ligada no nosso canal. Um beijo pra todos vocês que fazem desse canal um sucesso. Cristal da Cor Verde, pessoal. Vamos ver aqui o que o Cristal da Cor Verde traz pra você, as revelações de janeiro pra você. Lembrando, não combinou com você, já sabe, né? Escolha uma outra opção, não tem problema. Deixa o seu nome nos comentários para que eu possa falar aqui também, tá bom? No vídeo de amanhã, ok? Quem for no canal Dom Cigano falar, desejar feliz ano novo a Bruna fala, Bruna, o Igor falou seu nome no canal, falou pra você falar o meu nome no ar aí que ele vai me dar cinco respostas. Quem for lá e a Bruna do Dom Cigano falar o seu nome, eu vou responder cinco perguntas, tá bom? Bruna do Dom Cigano, meu amigo lá do Rei do Aráculo, o Buda, a minha amiga do canal Destino Tarô, são esses três canais, vai lá e me manda o print da pessoa te respondendo lá, tá bom? Cristal da Cor Verde, vamos ver aqui o que vem nos seus caminhos no mês de janeiro, vamos ver o que a espiritualidade vai falar pra você através da Mãe Oxum e do Meu Cigano, tá bom? Quatro de Copas, quatro de copas quer dizer o que pra você que está vendo esse vídeo agora? Insatisfação, você deve estar insatisfeito, insatisfeita com alguma situação da sua vida, mas aqui fala que o momento não é pra você ficar assim, tire essa energia de depressão, energia de desempontamento, para que você aproveite novas oportunidades que estão chegando pra sua vida, por que que eu falo que é uma nova oportunidade? Porque tem um ar de copas ao lado, se você gosta de alguém, essa pessoa não está com você, está com outra pessoa, ou está longe, essa pessoa aqui está pensando em você, ela pode estar, ela ou ele, pode estar com quem for, mas está pensando em você, e essa pessoa volta pra sua vida, aqui é fato, essa pessoa vem pros seus caminhos, não tenha dúvida, você vai viver esse amor com essa pessoa ainda, caso você queira, você só não está com essa pessoa porque você vibra a ansiedade, e não acredita que essa pessoa pode ser sua, o que você acredita é o que acontece, entenda isso, a área de copas fala que você vai estar esse ano num relacionamento sério, onde você vai ter prosperidade no amor, e também se você quer ter filhos, você vai ter essa oportunidade, ah, mas eu não posso mais engravidar, então você vai adotar, alguma coisa você vai ter, porque vem filhos no seu caminho aqui, ou a pessoa que você vai ficar tem filhos, o importante é que você vai ter crianças ao seu lado, na área financeira vem prosperidade para você, vem melhoras aí, desde que você acredite, tem gente aqui que quer as coisas, mas nem acredita no que quer, aí realmente o universo, a espiritualidade não te entrega, aqui fala para você não ter medo, você vai ter vitórias, só que você tem que escolher uma direção, ou você acredita ou não acredita, ou você confia ou não confia, entenda de uma vez por todas, a espiritualidade não negocia, ou você tem fé e acredita, ou você não acredita, entendeu, não fique em cima do muro, tire esse sentimento de derrota, de fracasso, que você vai atingir o que você tanto quer, a felicidade que você procura está dentro de você, dentro do momento que você enxergar isso, você vai sim, ter os benefícios que você tanto quer da sua vida, você não veio aqui para sofrer, pare de aceitar a derrota, pare de ficar com depressão, pare de sofrer por quem não está nem aí por você, seja quem for a pessoa, tá bom? A espiritualidade fala para você que você vai ter um renascimento, você vai mudar a sua visão, parece que você veio aqui, não é por acaso, você veio aqui para você ouvir isso e realmente acontecer a mudança inesperada na sua vida, porque eu determino que a sua vida mude agora, através da minha espiritualidade, eu não sou Deus, mas eu sou um servo dos guias que trazem para mim tudo aquilo que eu quero, e eu determino através da minha força espiritual que eles intercedam por você nesse momento, tá bom? Salve todas as bandas, todos os guias que me acompanham. As de ouros, o as de ouros fala que se você não está trabalhando, vem notícias, ofertas de trabalho para você, vem início de trabalho, se você passou no concurso, vai ser chamado ou chamada, ou você vai fazer uma prova para passar no concurso. Se você quer emprego, vem emprego, quer promoção, vem promoção, mas acredita no que está sendo falado. Cinco de ouros, o cinco de ouros fala para você o seguinte, saia desse sofrimento, pare de sofrer por quem não quer nada com você, acredite no seu potencial, não fique se torturando, saia dessa depressão, show depressão, justiça no seu caminho, a espiritualidade intervindo para que você possa ser aquilo que você veio ser nessa vida, tá bom? Você não veio aqui para sofrer, você é uma pessoa honesta e você vai ter o equilíbrio que você merece, você que foi julgado ou julgada por alguma coisa que você não cometeu aí, liberdade chegando, pode ser liberdade para quem está preso, ou liberdade espiritual mesmo, liberdade mental, você está preso a um problema que não é seu, a culpa não é sua, vem liberdade aí, em todos os aspectos, tá bom? E o nove de copas, o nove de copas fala para você o seguinte, tenha maturidade, tenha fé, você não veio aqui para sofrer, mais uma vez eu falo, e se o seu problema for amoroso, você vai ver um amor como você nunca viveu, a espiritualidade manda te dizer isso, logo logo você vai estar celebrando aí vitórias, até se você está com a pessoa, vai ter um equilíbrio maior na sua vida amorosa, sensacional, hein? Quer ativar essa energia de tudo que foi falado aqui? Coloque nos comentários três vezes o número oito e a palavra ativar, e você vai ver o milagre acontecendo, coloque o seu nome, suas iniciais para a corrente de oração através da força da mãe Oxum, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, essa foi o Cristal Verde, e no Combinocionalidade você pode assistir a outra opção também, ou até mesmo participar das nossas consultas. Eu tenho uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está aí na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, de oito horas, de segunda a sábado. E também temos a promoção das consultas completas, tá bom? Pede informação no WhatsApp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Você que está vendo esse vídeo, quer ganhar cinco perguntas sendo respondidas por mim, Cigano Igor? Vá lá no canal Dom Cigano, fala, Bruna, Bruna é minha amiga, tá pessoal? O Cigano Igor mandou para você um feliz ano novo e pediu para você falar o meu nome no ar aí que aí eu vou ganhar cinco perguntas. Vai lá, você faça isso no canal da Bruna Dom Cigano, no canal Destino Tarot da minha amiga lá, fala a mesma coisa para ela e também no canal Rei do Oráculo. Essas três pessoas, esses três canais corrimão aí, se uma dessas pessoas falar o seu nome no ar, tá? Você vai marcar e eu vou lá ver e vou te dar cinco respostas. Cristal da cor amarela, pessoal, o que vem na sua vida no mês de janeiro, tá? Vamos ver? Eu sou o Cigano Eagle e o Tarot revela para você agora, ó, que vem para você no mês de janeiro. E coloque esse vídeo nos seus grupos, manda para suas amigas, à medida que você ajuda uma pessoa, você consegue ajuda também. Entenda isso de uma vez por todas. Opa! Vamos dar início aqui à nossa tiragem do cristal amarelo. Iniciamos com a carta do carro para vocês do cristal amarelo. Sabe o que significa? Movimentações de sucesso. Simplesmente isso que janeiro está reservando para você. Janeiro de 2023 você vai ter movimentação de sucesso. É o ano da sua virada, é o ano da sua vida. Você vai passar por uma evolução rápida de situação. Se é por pouco tempo. Aqui fala que janeiro vai estar uma você já vai dar a volta por cima de muitas situações aí. Objetivo sendo conquistados, você anunciando um novo amor, caso você queira um novo amor, você vai estar anunciando, vai estar vivendo um novo amor, mudanças positivas chegando, indica paixão, romance, vitórias, triunfo, emprego novo, oportunidade nova de emprego, promoções no emprego, é uma carta maravilhosa para iniciar uma tiragem. Observe que a espiritualidade está trazendo para você um renascimento. Nada foi fácil na sua vida, você veio carregando o mundo nas costas, você veio passando por situações desagradáveis, teve gente aqui que foi humilhada ou humilhado, você se sentiu abandonado, arrependido por determinadas situações, só que a espiritualidade é tão maravilhosa, é tão especial, que a espiritualidade perdoa. E aqui você está ganhando o perdão para realizar tudo aquilo que você quer, uma grande virada na sua vida chegando aí, aonde você vai ter os benefícios, as vitórias que você tanto queria, a espiritualidade falando que esse ano de 2023 é seu, ou sua, sua energia vai estar maravilhosa, rainha de copas fala que você vai ter aquilo que você quer, oportunidade de ter um filho ou de adotar uma criança, você vai ter o sentimento compartilhado, você vai sair da pressão que você estava passando, seu lado emocional, você vai ter maturidade, você vai compreender mais os bons momentos da vida e você vai valorizar as coisas certas. É um ano onde a sua energia está maravilhosa para realizar algum tipo de plano que você quer, tá? momentos aí onde você vai ter uma estabilidade máxima, você vai conseguir realmente distinguir quando a pessoa está te enganando, seu lado, sua intuição vai estar muito forte, se você está no relacionamento, seu relacionamento vai passar para uma melhora muito boa, vem momentos aí de estabilidade amorosa, vem momentos aí de realização, de desejo, de viagem, oportunidade, gente, dois A's, um do lado do outro, você tendo uma conversa significativa que vai trazer início para você, oportunidade de trabalho melhor, oportunidade de abrir alguma coisa, você tendo na sua vida um campo maravilhoso de prosperidade, demorou a acontecer, sim, você é uma pessoa boa, você ajuda muitas pessoas, tá? E agora você vai ser recompensado ou recompensada, chegou o momento de você ter através do lado espiritual o equilíbrio que você tanto pediu, mas aqui só fala para você não esquecer, não perder a sua humildade, não esquecer de ajudar quem precisa, tá? Você vai estar num patamar que nem você vai acreditar, você vai incomodar muita gente, mas não se preocupe, contanto que você se fortaleça, não esqueça o lado espiritual, ninguém te derruba mais, tá? Chegou o seu momento, chegou o seu momento de vencer a felicidade, uma movimentação fantástica acontecendo para você no meio de janeiro, tá bom? Você não veio nesse canal aqui por acaso, você não está vendo esse vídeo por acaso, então já deixa seu like, já ative a energia que eu estou te dizendo, vai nos comentários, coloque três vezes o número oito, escreva a palavra ativar, para que essa energia esteja na sua vida hoje, amanhã e sempre. Parabéns por essa tiragem linda do cristal amarelo, você é uma pessoa importante para a espiritualidade e a sua vida vai mudar no mês de janeiro, esse ano de 2023 é um ano que você vai ter muitas felicidades, gratidão, eu sou o cigano Igor, bote esse vídeo nos grupos dos seus amigos, coloque, mande esse vídeo para quem precisa ouvir, que tem muita gente que precisa, gente, tem gente nesse momento que está com depressão, tem gente que está desacreditada, desacreditada, mas uma coisa eu falo para você, uma lágrima não dura muito tempo, gente, a gente veio aqui para ser feliz, beijo no coração de todos, eu sou o cigano Igor.